Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Pati e hoje estamos jogando um jogo que se chama Black Wake Que é um jogo de pirata, eu vi lá no canal do Lipão E é maneiro brother É o seguinte, isso aqui é um multiplayer, eu tô numa equipe aqui com uns caras, né? Então isso aqui é tudo player online Cada um tem uma função pra se seguir no navio, né? Não é tipo festa do kaki Inclusive a gente tem o capitão do navio, ele está aqui pilotando o nosso navio, certo? E a gente tem que mudar e consertar o barque, não deixar a bagaça cair, né? No momento a gente tem alguns navios ali, eu vou mandar a bala neles Foda-se, foda-se E é o seguinte, tem o VoIP, eu desliguei o VoIP porque os caras estão falando tudo em inglês Eu acho que jogar isso, mano O único merda desse jogo é que não tem servidor no Brasil, velho Então vai ser um lag desgraçado e a gente vai passar raiva nessa bagaça Olha, pra recarregar a arma, quanto tempo que leva Deixa eu ver a minha outra arma aqui, ó Tem uma pistolinha também, beleza Aí só aperto o 3, tem a espada, né? Dá pra bloquear e dá pra... Olha o tapa, o tapa é coisa lenta, meu Deus O que aconteceu? Aconteceu, gente? Tem algum alerta ali, eu não sei o que tá acontecendo Tá, e aí tem o martelinho de consertar as coisas também, né? Então a gente pode, tipo, consertar as paradas que tiver quebrada Beleza, agora o nosso objetivo aqui Se eu abrir aqui o servidor, ó A gente tá ali na facção dos piratas, né? Da direita em um navio de algum cara E a gente tem que se depender da frota imperial inglesa Ó, será que eu falei certo? Não sei, mas eu falei bonito Agora, o amiguinho aí tinha que jogar o navio em direção aos inimigos, né? Senão a gente vai ficar aqui duas horas parado, olhando pra cara do outro Mas, mano, o jogo é meio tenso, velho, é meio tenso A hora que rola o combate mesmo, o viado, o bagulho fica louco Eu vi lá no canal do Lipão, mano Eu vi ele jogando, achei divertido para cacete Se vocês quiserem mais, taca o dedo nesse like aí que eu trago mais, certo? Não, eu, não Homem ao mar Homem ao mar Homem ao mar Deixa eu ver se eu tô aqui Eu tô aqui, eu só preciso de ajuda Eu vou trocar, foda-se Eu vou trocar de, de, de tripulação, de navio Caguei Vamos pôr esse navio aqui, ó Foda-se Ai, meu Deus do céu, vou pela frente do navio aqui Será que ele vai, ele me atropelou? Ele me atropelou Pô, pior que ele tá vindo em cima do meu navio Peraí, como é que spawna? Spawnei, né? Spawnei, beleza Ok, estamos prontos Cadê? Ah, tava maneiro, velho Eu queria ter nadado na direção do cara Esse aqui tá em uso Esse aqui tá em uso? Não, esse aqui eu posso usar O swivel O swivel é na parte do quê? Da frente do navio Pô, o navio do maluco é maneiro, velho A gente conseguiu achar um bom capitão aqui Eita porra, a gente tomou bala aqui, malandro Caramba, precisa de pólvora Pega pólvora Pólvora Tá, a gente precisa É, 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 calma Cannonball não Gunpowder, aqui A gente pega gunpowder Aí a gente coloca aqui, ó Load spawler Left aqui, ó Need shot Aí pega a balinha Cannonball Boa, garoto Jogar com alguém isso aqui vai ser muito legal, mano Beleza, colocamos Calma Calma Ah não, ram Beleza, precisa Ai meu Deus do céu Calma aí, tá empurrado Beleza, alguém tem que ficar Ai meu Deus Caraca, alguém precisa ficar reabastecendo as coisas, velho Inclusive você tem que pegar a caixa e reabastecer o reabastecedor Então alguém tem a função desse brother aqui, ó Onde será que fica os estoques de coisa? Mas deve ser aqui embaixo Não é só pra eu aprender a mexer, ó Isso aqui é uma das caixas que... Tem canhões embaixo também Beleza Ó, os canhões de baixo são legais de usar, hein Isso aqui é caso encha de água Ok Cadê a gente? Ó, ali tem um navio ali, meus queridos Então vamos lá Pólvora, né Coloca aqui, ó Ah, mas esse aqui tá pronto Esse aqui tá pronto Fogo Eu acho que eu fiz cagada Vamos lá Ih, tá vazio, ó Por exemplo, ali uma caixa já esvaziou Não pode esvazer a caixa A gente tem que pegar aí o negócio e colocar Coloca, coloca aqui o tiro Aí dá o ramming, né Que é empurrar o tiro pra dentro Tá, já dei load Aí push, beleza Empurrei Ah, dá pra usar o E pra olhar Pera aí, ó Então a gente não precisa atirar loucamente Eu acho que eu acertei, hein Eu errei Preciso de mais uma bala Onde é que ficam as outras munições? Só isso que eu queria achar, só Porque eu queria aprender a ajudar os caras a abastecer, né Ó, peraí Ah, esse cara tá abastecendo tudo, mano Ainda bem que tem esse cara aí Porque eu não sei onde é que pega essas caixas, velho Será que é aqui? O quê? Um navio foi derrubado, brother Eu acho que eu não influenciei em nada nisso Eu acho que não Vamos lá Ah, se eu aperto o quê, eu encontro Cadê? Ah, tá Supplies ficam ali, ó Eu tô indo Ah, tá Já achei Beleza, então Vambora Então, meio de tudo Eu precisava colocar aqui pólvora Cadê a pólvora? Esse cara tá abastecendo aqui, ó Tem uns caras que ficam, mano Tem uns caras que ficam só cuidando dos canhões, velho Isso é maneiro, brother Caraca, é muito legal Tudo você vai ganhando XP E com o XP você vai liberando novas coisas pros seus personagens, né Ué, mas não tem ninguém aqui? Eu acho que a gente foi atingido, hein Pior que eu não tenho visão, velho De que lado que tá? Tem um navio ali, velho Será que... Esse bagulho é nice, hein Não dá pra fazer nada com ele, não Vambora Vamos mexer no canhão aqui Preciso de... Ó, aqui, ó Preciso de supplies, velho Deixa eu ir lá pegar supply Esse cara tá tendo supply Se ele tiver levando supply aqui, ó A mesma coisa que eu quero Caraca, o supply acaba, mano Que absurdo Dá pra colocar mais aqui Pólvora Ah, não Esse aqui tá pronto Esse aqui tá pronto Ô, cacete Calma É agora, vai Fogo Oh, my Ah, não Não foi eu que acertei, não Eu errei, inclusive, né Cadê? Pólvora Pega pólvora Aí coloca pólvora Aí pega o tiro Coloquei o tiro Aí equipa o negócio aqui Beleza Empurra E vambora Fogo Fogo Tá, não deu muito certo, não Eu vou ponder debaixo Porque tem muita gente aqui É muito É muito É muito cacique Pra pouco índio, né Aqui, ó Vambora Fogo O bagulho Explode tão forte Que ele tira a gente do caminho Os navios estão indo pra aquela direção ali Vambora, time Ó, todo mundo esperando o momento certo pra atirar Tá, eles tão mirando Ok Vamos pegar o canhão daqui mesmo Eu preciso de pólvora Aí coloca pólvora aqui Aí precisa do tiro Do cannonball Tem que dar o ram Dá o ram O ram é o Tochar o bagulho ali, né Beleza Aí empurra Calma Aí não vamos disparar com pressa Calma Beleza Empurramos Aí tamo olhando agora Ih, nosso navio tá virando Nosso navio tá de frente E agora É agora, hein Vai um pouquinho mais pro lado, querido Um pouquinho mais pro lado Mover para a esquerda, capitão A este bordo Eu não sei se eu tô falando certo Pera É agora Fogo Ah, eu errei, velho Cara, agora que eu percebi Que eu tô perdendo um monte de pontos Porque eu tô errando esses tiros Caraca Tá, pega pólvora E coloca pólvora Aí pega o cannonball Coloca o cannonball Coloca o negócio Empurra ele Caraca, velho Pior que acabou a munição aqui também Pólvora Eles tão entrando no nosso navio Invasores no nosso navio Nossa, isso foi uma terrível ideia, né Stream mais um, velho Caraca, o meu navio é muito bolado, mano Oi, eu quero ter o meu navio, brother Pra gente entrar no servidor junto Será que eu consigo? Eu não sei como é que libera o navio Mas, mano, a gente tá lutando muito de longe, velho Será que dá pra consertar o nosso navio? Porque, mano, deram um dano aí nele Vamos descer Um amiguinho aí, por exemplo, tá machucado Mas não, já tá ok Já estamos inteiro de novo Deixa eu pegar a pólvora Aí a gente pega o tiro Aí tem que atoxar ali os bagulhos Beleza Empurra Beleza, agora é a hora Vamos ficar de olho aqui Por enquanto, estamos tranquilos Por enquanto, estamos tranquilos Ih, rapaz, é agora, hein É agora, hein Tá vindo Ai, meu Deus Calma que tem que dar um delayzinho Ele vai em linha reta Ele vai aqui Vamos lá Tá chegando Ajeita o navio A gente tá afundando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu morri Cacete Será que o tiro vai reto? Será que ele tem física? Eu tava preparado pra te... Oh, my Eu matei um cara com essa bagaça, cuzão Tá, ele não tem uma física Pelo menos na nossa distância Calma Nossa, aqui não é bom pra... Ai, meu Deus Caraca, brother O nosso capitão está ali consertando tudo Nosso navio está afundando, senhores A gente precisa tirar a água dele Cadê o negócio de água? É isso aqui Já tem um brother usando Então não tem o que fazer, não Vamos só sair daqui Todas as... Estamos afundando Capitão Foi uma honra Servir ao seu lado Capitão Seu babaca Como é que arruma? Tá, destruímos o cara Destruímos o cara Vambora Tem que arrumar agora o navio Quero você arrumar o navio, mano Caralho, que agonia que dá ficar embaixo d'água aqui Boa Estamos sem nenhum buraco Vambora O nosso navio não está deitado ainda, senhores Caraca, velho Caraca, velho Ai, meu Deus Como que os caras... Eu matei mais um, caralho Mas como que os caras acertam tanto tiro, brother? Eu matei mais um Eu preciso spawnar, brother Mano, é muito tenso, velho É muito tenso Olha como essa treta é muito tenso Acho que é muito poucos, não Ah, eu matei o cara no tiro da escopeta Caraca, Lec Pega aqui o negócio, vai Tem um deles subindo na vela Eu vou snipar aquele... Ai, ai Ah, errei Tá entrando água, senhores Tá entrando água no navio, senhores Caraca Meu Deus Mano Que tenso Estão sendo atacados por todos os lados, senhores A guarda britânica está cercando a gente Cadê? Não tem mais tirinho, não? Esses caras aqui não estão atacando nós, não, né? Eles são friendly Eu não sei Mas eu acho que Temos um problema maior para enfrentar agora Puta, mano Não dá para gastar tiro nesse jogo, não, velho O navio está afundando, senhores Alguém pulou Aquele cara vai tentar atacar, velho Meu Deus Capitão A gente Você e a Dani A gente no navio está no mesmo Ah, só o capitão pode pilotar isso aqui Beleza Senhores Todas as pumps estão ativas Eu preciso dar um jeito de consertar Jesus Aquele cara está pegando fogo Como é que é roubar? Ai, meu Deus Tá, não está rolando Acho que meu navio afundou Rapaz, agora a gente tem um problema, hein? Eita, os caras estão atingindo a gente na água Senhores, nosso navio afundou, senhores Põe uma urra sempre ao lado de vocês Ai, cacete Ai, cacete Parece ser menor Eita, esse navio aqui é menor, não é não? Ah, não É mesmo navio Caraca, velho É muito tenso É muito tenso, vamos Ah, é o seguinte Eu queria só mostrar para vocês o jogo Eu não vou me prolongar muito, não Se vocês gostarem, a gente traz mais Porque é muito divertido Eu até subi de nível já Eu preciso pegar Cadê eu ali? Ah, eu estou ali, ó Com 820 pontos Né, você tem que ajudar O negócio aqui é ajudar Para você ganhar pontos Para você ganhar nível Para você trocar o personagem Puzz, né Quem sabe a gente tem um navio nosso Enfim, deixe seu like Se vocês gostaram Ou se vocês querem mais Eu vou Bom, esse aqui está pronto Esse aqui está pronto também Está pronto também Esse aqui está pronto também Então Eu vou continuar aqui jogando E aprender um pouco mais Foi um bom treino aí Foi um bom começo Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigado por ter assistido até aqui Beijinho Até a próxima E valeu